Ravana, a Muzancone Ah, eu tô maluco O card dessa era aqui é tão bonitinho A cara dela em Jum Game é muito mais feia do que a ela aqui Tive que dar sub Fiquei irritado com os anúncios Amém, né? Ficou até na Open, cara É aquela, né? Igual eu falei, eu tava de suporte Aí eu bando names, aí o cara trocou suporte comigo Eu deixei a Tena Open Aí a Raimunda Feia de cara e boa de bunda Caralho, que errado isso É do... Como é que chama? Mamona? Isso aí? É Eles colocaram uma cara meio estragada na era aqui, viu? Uma cara dela, mano Tá com a cara de nojenta, nu Dois segundos de polymorph Quanta coisa, né? Shield, duração, move speed Dano da aura do Argus Argus speed Xangai é solo Então a música que cabe é DC E é um já nos mid, é isso? A música é mid ainda, velho Boneco desgraçado Tá com a cara de nojenta Tá com a cara de nojenta Sai Eu sem milagros não consigo Então eu não posso avançar muito não Mano, eu nem queria fightar, na moral Sem mil argus não consigo Ih, caralho Não foi muito stonks esse gank não, na moral Deu ruim o gank do Bacchus Deu ruim o gank do Bacchus Late game, qual vai ser o meu maior problema? Vai ser o Havana, o Amuzenkab, a Xangal ou o Janus? Que aí, se for o Amuzenkab, eu vou meter um Shell aqui Pra fundir meus escudos com meus escudos E pra variar um pouco, eu tô no 1x1 Eu perdi uma e ganhei uma E a que eu perdi era a vitória, velho Isso que machuca A que eu perdi era a vitória, cara Mas aí foi derrota Doozinho, minha putinha Pode entrar, minha putinha Ah, fica os escudos da Spelly aqui Não sei cadê o Amuzenkab não Deu bom pra caralho lá, fala deles, fala do meu time Deve eu te cura Tem a Neryl pra fazer só o Iter E tem a Xangá Tchau You got bees, you got bees, everyone got bees Você não pode esconder de mim. O que eu fiz na arranca de seguida é ver um Tote inimigo, aí o cara gosta de sentar na piroca. O que você pega na jungle, você enche aquele obelisco aqui do mapa e quando ele enche você ganha gold extra e um buff para algum do time pegar. Atena no jogo, cara, desgraça. Eu nunca enfrento a Atena porque eu sempre bano. Você pode reparar que nos meus jogos de ranked nunca tem Atena porque eu sempre bano ela. Se ela for boa, vocês não vão ver o motivo que eu bano a Atena. Se ela for ruim, vocês não vão ver nenhum motivo. Se ela me puxar com ninguém perto dela, eu vou me safe. Eu vou muito para a A3, eu não estou nem ligando. Eu vou muito para a A3. É, o buff que você pega, que é o buff do Tote, você cura a torre e você cura... Ai, buceta do caralho! Meu cu! Tem quatro no mid? Fazer uma ward. Uma nona, duas, pelo jeito. Cara, quando isso aconteceu? Ele me matou agora, ele tinha matado o Neza antes e matou o Neza agora de novo? Aí é fogo, pegou todos os kills? Imagina que eu tento me gankar agora. Deixe os pawns lutar. A Queen ainda tem que entrar em jogo. Um alí foi salvado. 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 Vai, a A3, o seu alí foi salvado. Ai, de novo cara. De novo esses Janus do caralho, velho. Um alí foi salvado. Um alí foi salvado. Um alí foi salvado. No alí foi salvado! Aaaaai. Quase deu bom. O rapaz não apareceu nem na voz de baixo nem na de cima Não vou avançar nunca na minha vida Ah lá Você acha que eu vou avançar nunca? Deu um merda essa aqui O Janus ele é jungler rapaziada, não é desse não É jungler, tá? Time! Tão me cucando aqui atrás Com esse boneco do caralho Nice Tá tendo a morre, hein? Pega essa revanda assim hoje Uh Belo rotate do nosso querido Erlang Shen É, agora eu só não levei o de do Janus que eu tava morto Ah mano Oh Tocinho, sniper não, mano Fica sniper pra pegar esses bonecos nojentos Eu vou começar a vender Muzankabe, velho Só pela chatice que ia enfrentar essa desgrata, esse boneco Moral, é Não é um Ah, vou jogar uma de Muzankabe Agora vou jogar de Ah, de Scylla Não, é só Muzankabe, velho Que chatice Na moral, eu zé mesmo Chatice do caralho Não, é só O que é isso? Não, é, o Tocinho, ou o Araha, Janus, Totti e depois o Ramus Enkabe, mano. O que eu errava do Ravel é com o Tocinho, que se eu jogar, mano, o boneco espamado é chato, velho. Ainda mais algum, nossa senhora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que fight mais louco. Eu vi que o Janus amassou uns irmãos ali. O Araha macetou uns caros na pica. O Elane tá ganhando do Mago no Assolo, graças a Deus. Ai, boneco. Ele vai tomar no cu. Sai, cara. O Araha macet é chato, filho. Vai ganhar o que com isso, porra? Vai no cu. Te dá bia, filha da puta. Ah, eu vou pegar o boneco bom, mas não é tão... Ó, tá ligado? Tá ligado? O cara aqui, ó, me esperando. Eu não queria ir pra fight, eu sabia que ia dar merda, eu vou e dar merda. Por que que eu vou ainda? Por que que eu vou ainda? Eu tomei o do Janus? Não, tomei a 2 dele duas vezes. Quando o Janus era espamado, que buceta que era. É, acho que foi Blink Xangá, Blink Xangá. Ou de algum dos 4 Blinks que esse cara tem. Ah, tem não pra ter mudado o ban? Então, aí o que que pega? Eu ia jogar de suporte, e quando eu to de suporte, o boneco que eu bano é a Nemesis. Mas aí, depois que passou o ban, o suporte trocou comigo de mid. Entendeu? Ah, o Janus é esse. É, o Janus é esse. Vamos encar mid, Xangá solo. Ok , eu vou te wife. Tem muita volume, vem. Ok Ok O que é isso? 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 Tem Wave? Tem um Minion só Eu tô sem Out ainda Meu time tá puto, foda-se Ah, eu vou fechar o... Mano, eu não vou fazer isso daqui não Ganhar Move Speed e tancar mais Parece que é uma era bem doentona O negócio é A minha... Se eu fizer Aquele de cooldown, tá ligado? O Mirdim, na era Quando eu uso, eu já posso usar a passiva do item? Ou só quando a ult acaba? É, tá me dizendo? O que é que eu vou fazer? Por que eu sou bom pra caralho? Blink, Xangá, Uch, Atena Estamos doentes, velho Você precisa chupar uma bucetinha Se esses inimigos, velho Tá precisando chupar uma buceta Eu vou chupar um pinto Um dos dois Porque tá difícil a vida aí, né? Era boa que eu faz a build dos níveis com o Vestplate Aí... É que aí eu não gosto aquela build Porque ela dá pouco dano Um inimigo ultimato Oh... Oh... An ally has been slain On my way Perhaps your ally was under a spell Ending their lives as if you were paid for it Eu tô sem visão dos caras É, aí foi fogo Largo, seu da puta Largo, seu da puta Largo, seu da puta Quando a ult entra em cooldown? Ah, então eu tenho que ficar de olho na passiva quando a ult for acabar Eu defendo a lãs esquerda Argo, seu da puta Argo, seu da puta Ah, vai ser fire dele de graça? Não, para A Xangala é atrás Ninguém deles morre nessa porra, velho Mano, por que ninguém deles morre nessa porra, cara? Geral levando mó dano, só que ninguém morre, cara Tô com medo, desgraça de boneco, sou Tem que ganhar esses doentes, velho Isso aqui é dano, esses ganks retardados o tempo todo É só dar um dano nessa tenda mesmo Burra pra caralho, mata ela, porra Foca ela Será que eu não quero levar os da Xangar? Aí, olha que esses caras são ruins, rapaziada Vamos ver pra esses caras não, pelo amor de Deus São muito ruins Eles são muito ruins Tudo nosso, nada deles, porra Eles são muito bons Buceta De boneco do caralho Tomar no cu Pelo menos só o Jantz pegou o Fire, né? O resto não pegou o Fire, não Mas, porra, vai tomar no cu, velho Fazer o Tahut? Fazer o Tahut, não Eu gosto disso daqui, ó Acho que é bom demais Se não pôs no Xangar, eu faria o Tahut no lugar da Divine Mas tem a desgraça no Xangar lá Eu vou pegar os grandes números, agora Enemies in the jungle A Xangal Havana partiu pra Tata, velho Ficou um atrás do outro, um chupando a pica do outro Patatiu pra Tata Olha lá, Patatiu pra Tata Tirou o bis do Anru Olha os ganks que os caras dão, mano Eles deram o mesmo gank 20 vezes, velho Vai dar certo 120 vezes, vai, filho da puta Vai dar certo sim, esse mesmo gank 20 vezes Ai, porceta Mereceram o Taunt, viu? Mereceram o Taunt nessa aqui, porra Mereceram o Taunt